No próximo episódio de Creuza's Home, o amor parece estar no ar entre Creuza e Tales, o prefeito da cidade. Tudo está vindo bem, mas uma visita inesperada não parece deixar Creuza o contente. Adolfo! Ah, era só o que me faltava! Será que tem problema vindo por aí? E enquanto isso, os moradores do bairro recebem um aviso. Conta pra gente, como foi que aconteceu? Tem alguma coisa acontecendo e parece que vai deixar os moradores bem preocupados. Creuza's Home, novo episódio, sexta, dia 6 de setembro, talvez, aqui.